Capítulo 3 Vai Coloque as mãos onde eu posso vê-las Desculpe, mas seguir as horas de uma mulher não é bem meu estilo Bote as mãos na cabeça Quero uma dica, tente usar facas na próxima vez, funciona melhor se o inimigo está próximo Leon, quanto tempo não te vejo Ada, então é verdade? Verdade? Sobre o que? Você, trabalhando com o Wesker Vejo que você fez a lição de casa Por que, Ada? Qual é o problema para você? Por que você está aqui? Por que você apareceu assim? Vejo você por aí Eita! Luis recuperou a amostra Ele está esperando no castelo Entre em contato com ele Rápido Mais rápido possível Entendido E aquele agente do governo americano, Leon Se acontecer de encontrado de novo, acabe com ele Não podemos deixá-lo interferir em nossos planos Ele não faz ideia do que está acontecendo Ele não é nada Para se preocupar Ele é um sobrevivente de Raccoon Podemos fazer tudo sem preocupações extras Acabe com ele Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Tachaco Games E eu retorno aqui com o detonado de Resident Evil 4 Separate Always Então vamos prosseguir aqui do último save Como vocês puderam ver Estamos agora no castelo do Sadler Sadler não, do Salazar E aqui a coisa vai feder Mas vai feder tanto Eu não quero nem ver Vamos aqui no Mioji Ele vai ter umas coisas novas Ele vai ter o mapa do tesouro Que eu acho inútil comprar Não é tão difícil de encontrar os tesouros A Tachikis Uma Tach maior E a Bougun Que ela Ela equivale a uma G-Launcher Com munição explosiva Mas vamos comprar a Tachik também Porque Eu não tenho espaço aqui O problema é que ele ocupa muito espaço Então Beleza Vamos enfrentar Aqueles ganados novamente Eles são Aqueles ganados que tem a plaga Aranha Deixa eu pegar aqui já Sniper Ah Que merda Já começou já Já começou lindo Deixa eu tomar cuidado aqui Porque o ácido Que o ácido Da Da plaga aranha Tira Muito Muito Life Aqui é Um É um festival de plagas Deixa eu pegar aqui Ah não tem Me fudi Essa Shotgun Essa Shotgun É uma merda Vai fazer o que? Tem que usar né Deixa eu pegar aqui a Sniper No final Eu ia falar pra usar Pra usar Pra usar Pra usar o que? Agora eu esqueci o que eu ia falar Pera Nossa Desviei lindo aqui Vamos matar aqui Alguns ganados Que vão estar camperando Vamos ter que passar pelo labirinto Matar alguns Matar alguns aqui Esses carinha aqui é Ô caramba É praticamente sempre que irá nascer essas plagas Esses ganados Vestindo Essa roupa vermelha Ai Shotgun linda Das casas Bahia Beleza Vamos aqui matar Vamos Vou pegar aqui todos os baús Da felicidade Ô Pronto Deixa eu pegar aqui a Sniper de novo Tinha um cara lá camperando Vamos ver Será que eu consigo? Ô Pera lá Pera lá Pera Câmera Ô Controlezinho desgraçado Que merda Acho que eu não vou conseguir acertar ele Ele tá entre aqui os arbustos Aê Não Não vai dar certo Algumas vai ter Algumas vai ter Munição Outras vai ter Outras vai ter Outras vai ter Caraca Outras vai ter joias Aqui vai o mesmo esquema Pera aí que tem mais Só tem que localizar Só tem que localizar Só tem que localizar aqui Para a Parachotiga O problema é esse meu life Que tá muito pequeno aqui Dependendo da porrada Eu já morro Ah pessoal Fiquem sossegado Tá Porque aqui não vai ter os cachorros Menos mal Deixa eu já deixar aberto Deixa eu agora me localizar aqui Localizar os outros Aqui vai ter um outro Por favor filho Eu gostaria que não Que não nascesse Plaga de você Por favor Aê Já chegaram Vão abrir o portão Olha isso Olha essa saliência Ai eu mandei não Ai eu mandei não nascer plaga Nossa Que cagada Deixa eu pegar uma Granada incendiária Que granada explosiva A gente vai precisar Ai não não Nossa Passou perto Ai jogar na sua mãe Aê Kick shot lindo Agora tu também Só que não Cadê o Acho que o cara da plaga aranha Ficou preso Menos mal Pera Ah tá Essa aqui é Essa aqui é tranquilo A plaga aqui Que engole a sua cabeça Se é que é tranquilo né Que nada Só um bichinho Que engole a sua cabeça Nada demais Deixa eu ver Se não me engano tem mais baús aqui Tem mais uns dois Deixa eu vim por aqui Tenho certeza que Eu só tenho que me lembrar Aqui foi onde eu matei O ganado Ou mais ou menos Pegar aqui a granada O vermelhinho ali vai tá perseguindo a gente Mas Mas Fiquem tranquilo Dá pra dar uns Uns pedala nele Ah É aqui Vamos aqui pegar Vamos aqui pegar Vou sair daqui Vou sair daqui Puta que pariu Que pariu Vou pegar aqui o O gold bang O gold bang Com joias Deixa eu vim Pra cá Eu vou aglomerar eles Com certeza Com certeza Vão vir me perseguir Eu acho Ah Deixa eu O que foi filho? Não sabe abrir porta? Mas nossa Que mentirada Ele abriu com os poderes Do pensamento oculto Geralmente Esses Esses Ganados Que usam elmo Geralmente Não nasce plaga Pelo menos Não é pra nascer Então beleza Vamos prosseguir Vamos deixar aqueles Forever Alone Eu matei apenas os Que eu achava necessário Pera que aqui vai ter Um item Aqui vai ter um Um Elegant perfume bottle Devo ter falado errado Vou pegar aqui mais Munição pra Boogum Vou ver se consigo fazer Esse capítulo aqui Em um vídeo Ou eu faço em dois Porque de agora em diante Os capítulos vão ser Bem mais Demorados Fiquem em susto tá? Eu não vou acabar o vídeo O vídeo mal começou Com a minha dublagem linda Então beleza O foda é que tem que lembrar também Tem que lembrar direito aqui Vai ter um Arqueiro Essa musiquinha que toca de fundo aí Nessas partes é muito soda Eu quero muito pegar a versão HD HD collection Ou não A versão HD Aí esse aí já foi Vem tio Vem Toma um back kick Beleza Puta que pariu Sai Sai Nossa velho Eu tenho um pavor dessa plaga Não é nem medo É... Mas que ela é muito chata Ela é a mais chata de todas Só não ganha da Ashley Só não ganha da Ashley Ha! Não conseguiu nem dar o pulinho do veado Não vão ali por agora Porque... Se vocês irem vocês vão ficar preso tá? Aquela mesma... Aquela mesma ladaia do... Quando a gente passou com o Leon Aqui tem um ganado usando o Elmo Mais a frente ele vai ter acho que mais um... Não Deixa eu quebrar aqui rapidão Vamos ir pra cá Vai ter mais um miojo Vou ver Se eu tiver espaço eu já compro a Bogo Se não tiver espaço eu não vou comprar E vou esperar chegar a taxa XL Beleza Mais um Deixa eu ver Acho que eu não vou... Acho que eu não vou poder pegar não pessoal Meu inventário tá lotado Por enquanto aqui a... A TMP tá sendo muito útil Deixa eu arrumar aqui direitinho Deixa eu ver... Acho que se eu arrumar um cantinho pra... Pra essa arma eu consigo Não vai dar pra comprar Quer dizer... Comprar vai Eu vou ter... Já tenho dinheiro suficiente O problema mesmo é o espaço Então eu não vou comprar Vou apenas... Vou apenas pegar a munição mesmo Pra quando eu for... Comprar ela pelo menos eu ter munição pra usar Acho que isso vai ser lá pro capítulo 5 Ok Municione Eu já tenho... Eu já tenho... O dinheiro ó... O problema ó... Eu poderia muito bem descartar a Shotgun mas... Opa... Quase que eu descarto Eu só não vou fazer isso porque eu tenho muita munição pra Shotgun Deixa eu até dar Reloading na Shotgun e na Sniper Seria uma boa se desse pra dar... Upgrade na... Nas armas da Aida Ia... De uma certa forma ajudar muito Pegar aqui mais uma erva Dinheiro... Dinheiro... Hum... Esse vaso pode ter... Dinheiro... Ou... Alguma outra coisa Ali vai ter mais um... Mais um save... Não vou pra lá porque lá vai ter um ganado vermelho Outro aqui... Vou tentar evitar eles... Tá vindo de escudo já... De escudo é chato pra caramba... Ah... Sai daqui... Sua linda... Aí eu consegui tirar o escudo dele... Opa... Pera aí que eu tô na mira dos... Dos arqueiros... Nasceu outro né... Não... Aí foi... Ai não... Não... Nossa eu tinha nubado ali... Eu achei que tinha matado... Ah é... Tem um desviado mesmo... Tem um desviado... Filha da puta... Para... Ai... Preciso urgente... De um controle novo... Pra ontem... Aquele ali eu vou pegar a sniper... Provavelmente vai nascer plaga... Pera... Volta aí... Foi... Eu tô aproveitando também... Tô jogando bastante o multiplayer do Black Ops... Mas mesmo porque nesse final de mês... Estão dando XP em dobro... Então eu consigo... Evoluir... Rápido... Subir rápido... Para as outras classes... E pegar as outras armas... E etc... E etc... Muito bem... Vamos aqui... A Grapp ligando... Não é pra ter ninguém aqui... Quer dizer... É pra ter... Um granado vermelho... Enquanto ele tá caído aqui... Eu vou pegar... Os... Os itens... Vai ter... Vai ter munição... Vai ter granada... Vai ter erva... Cala a boca... Quer matar o que... Aqui vai ter uma... Horgas Gold Decor... Que a gente... Não é uma joia, tá? É uma espécie de chave... Lembra... Lembra quem... Vocês aí que assistiram o meu detonado... Do Resident Evil 4... Na companhia do Leon... Opa! Tinha um camper aqui... Que a gente pegava... Esse Horgas... Então... É a mesma coisa... Não vai ter aquelas mesmas caixas... Um... Acho que eu só vou gravar vídeo do... Do Resident Evil... Acho que eu não vou gravar hoje... O do Silent Hill... Beleza... Deixa eu ver aqui... É... É... Não vai... É... Não vai ter nada... Não sei por que que eu tô... Não sei por que que eu tô... Quebrando aqui... É bom que vocês tenham... Uma granada sobrando... Pelo que eu me lembro... A gente é enjaulado também... Da mesma forma... Quando a gente jogar com o Leon... Tem... Bom... Não é pra ter ninguém aqui... Eu... Matei tudo... Passe aqui pela sala de... De estar... Estor... Exatamente... Então vocês... Peguem a granada... Aquele... Aquele mesmo esqueminha... Eu vou matar o O garrador, então só vou tentar Mantê-lo lá dentro Ai! Solta! Que merda Nossa! Nossa, ele tá bem maluco ali Estranho, ele não tá vindo pra cima Beleza, vamos pegar a Sniper Vamos mirar Na plaga das costas dele Ô, filha da puta, não vira Merda Ah é, esqueci o... Opa! Sai pra lá Nem vem Ah, que merda A Aida é mais baixa que o Leon Pô, aí fica difícil, né Aida? Pera Pronto! A gente precisa fazer isso Pra abrir aquela porta Vamos carregar aqui A nossa Sniper Vai continuar vindo inimigos Tá, é meio que Infinito, então Vamos sair daqui De pressa Ali está Está quem? Está quem? E a gente vai A ver um tiroteio Ali É o Leon Uma ajeitada rápida Aqui Sou uma pessoa Muito organizada Só que não É, tá bom assim Ó o Leon lá Leon Desculpe, mas não posso ser vista com você É, vai deixar o Leon na mão Vocês puderam ver, ó Peraí que Peraí que eu acho que vai vir aqui Vai vir ganado pra cima Os ganado Ah Nessa merda Puta Corre, corre Vou ficar aqui de camper mesmo Vou usar Sniper Tchau Tchau Eu devia ter usado a mesma estratégia Que eu Fiquei olhando ali O O Leon se ferrar Agora eu não posso mais gastar menos Gastei Gastei demais Fica direito Analógico Beleza Já eliminamos Os inimigos Agora o Leon Vai ficar dando tiros infinitos Lá em cima Até a gente sair Aqui vai ter mais Aqui vai ter mais alguns Espera Filha da puta Vai a merda Deixa eu usar aqui uma Uma erva de uma vez Antes que o Antes que o ganado me dê uma porrada Porque eu Ah Vai nascer plaga Não Porque Já é se eu não me engano A terceira vez que eu tenho que regravar isso aqui E eu Nas outras duas gravações eu acabei morrendo No início ainda Então por favor Eu não quero ter que morrer E regravar tudo de novo Porque sempre que eu morro Eu regravo desde Da parte que eu comecei a gravar Beleza Vamos Vamos ir para cá Isso mesmo É aquela parte Que a gente tem que Proteger a Ashley Mas aqui não vai ter nada demais A gente só vai Assistir uma cast cine mesmo Leon Eu consegui O que? O que? Isso é o boy Agora eu tenho a amostra Você não me é mais útil Saddler? Meu garoto Salazar Vai garantir que você tem o mesmo destino? Fique comigo, Luiz Eu sou um pesquisador Contratado por Saddler Ele descobriu que eu estava prestes a Não fale E aqui? Isso deve parar a evolução do Paracita A amostra Saddler a pegou Você tem que recuperá-la Lewis 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 É que eu não dei esse grito aí Porque senão ia acordar todo mundo aqui Agora vem a cast da Ada Eu encontrei o Luiz Infelizmente um pouco tarde Você conseguiu a amostra? Não Saddler está com ela Mas vai haver outras oportunidades Você teve a chance de eliminar o Leon Não Ainda não Se por acaso Talvez possamos nos aproveitar de sua sorte E tirar vantagem Enquanto distrai os seus perseguidores E pegar a amostra Perseguidores de Saddler Sou anta Esqueceu de falar isso Mas então é isso aí pessoal Um abraço a todos Espero que vocês tenham gostado E nos vemos no próximo vídeo Fui! Essa parte não tem dublagem, viu? Ele vai se tornar uma liabilidade Que irá jeopardizar o resto de nós Minha conclusão Ele é um ótimo soldado Não mais, não menos As longas ele é bem compensado Ele não deve causar nenhum problema para nós Se ele começa a ficar restante Eu posso cuidar dele Eu estudiou o estilo de combate E posso lidar com aquele arm Se necessário Crouser responde direto E foi o Wesker Que decidiu que Crouser Se fosse sent a spy O culto Ele também decidiu Me enviar Eu perguntei se não Para manter um olho No dúvida Crouser já caiu Para a tentação Os Plagos E o poder Eles representam Isso Poder ter consequências Para a organização Em algum nível However Isso pode ser necessário Desenvolvimento Como o papel dele é Para disfruir Essa farce Of play Com certeza A escala e seus jogadores Will ultimamente Come crashing Down No final Boa sorte For ele Mas Ele vai jogar Patsy No final E vai tomar O fog Para todos Nós É Por isso Eu preciso Deixar Que as coisas Continham Deixar Como elas Estão Tchau, tchau.